louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado que a paz de Jesus esteja com você com um excelente dia hoje quinta-feira nós estamos aqui juntinhos novamente trazendo até você a palavra de Deus o evangelho do dia e como eu amo fazer isso né? Maravilha é muito bom podermos partilhar sempre a palavra de Deus né? O evangelho do dia e esses dias nós estamos acompanhando o evangelho bem pequenininho né? Os evangelhos têm sido bem menores mas quão grande aquilo que apresenta na palavra de Deus? Então obrigado obrigado você que sempre acompanha a palavra de Deus que Deus abençoe viu? Ó que Deus te abençoe muito né? Que ele possa fazer entender você compreender esses mistérios que como ontem nós íamos os sábios inteligentes não são capazes de entender mas os pequeninos. Vamos pra palavra de Deus? Bem pequenininho também hoje. Evangelho Mateus capítulo onze versículos vinte e oito a trinta. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve palavra da salvação glória a vós senhor. Bom pequenininho o evangelho mas que maravilha. Olha pro nosso dia nada melhor do que ouvir uma palavra dessa vinde a mim todos vós que estáis cansados fatigados sobre o peso dos vossos fatos. Quinta-feira algumas pessoas já podem pensar nossa mas que semana difícil que semana complicada está essa. Não penso não. Se dirija logo a Deus. Se dirija logo a Jesus. É esse que quer te dar a tranquilidade te dar a paz. É o convite que Jesus faz a mim e a você nesse dia de hoje. Vinde a mim todos os vossos que estáis cansados fatigados sobre o peso dos vossos suavos. Bom isso né permanece válido até hoje e mais ainda no dia de hoje e mais ainda nesta quinta-feira né e claro pra sempre onde Jesus estará pronto para nos acolher e no tempo de Jesus muitos sofriam né pelo peso de uma religiosidade assim que impunha fardos pesados sobre as pessoas de uma forma muito legalista e além do sofrimento da pobreza né da da fome das enfermidades onde a situação a situação humana né resguardar resguardava as as indiferenças né de de contexto socioeconômico religioso também e continua a mesma basicamente nesse convite ou nessa palavra nesse sentido Jesus convida é um faz um convite dirigindo a essas pessoas que viviam naquela época daquela forma mas sem dúvida alguma a palavra de Deus ela é muito atual ela nos convida hoje a nos dirigirmos a ele a colocarmos as nossas pobrezas as nossas mazelas as nossas dificuldades então hoje tem pesado sobre você pergunte o que tem pesado na sua vida o que tem dificuldade dificultado a sua missão o que tem dificultado a sua caminhada ó pra Deus nada é impossível pra Jesus nada é impossível de ser recuperado de ser resgatado então peça a Jesus hoje senhor entrega coloca em tuas mãos todas as situações que tem vivido todas as tristezas que tem passado nesse dia de hoje me ajuda senhor nesse caminho eu tenho certeza que você fizer isso olha eu lhe garanto eu lhe garanto você se sentirá aliviado porque o senhor está para aliviar todos os nossos sofrimentos que maravilha isso que bom né que o senhor está para nos para aliviar os nossos fardos que maravilha e que esse mesmo Deus te abençoe em nome do pai do filho e do espírito santo amém um grande abraço para você e até amanhã sexta-feira se Deus quiser com a palavra de Deus o evangelho do dia palavra do dia com padre Marcos oferecimento serviços e produtos com selo de alta qualidade é na repel embalagens temos embalagens em geral agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência a repel embalagens não vende descartáveis vende soluções práticas para facilitar a sua vida venha e faça o seu orçamento repel embalagens rua matias mundim 471 santa lúcia acima do cinemob a retífica para catu atua na venda de peças para motores a combustão serviço de usinagem de bloco virabrequim comando bielas cabeçote com testes de trincas magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos máquinas agrícolas e estacionários retífica para catu no bairro nossa senhora aparecida e aí e aí e aí e aí e aí e aí